...se posiciona digital no leitor observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo primeiro artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de número 1602-2015, em segundo turno, a presidência designa o deputado João Leite para ser o relator do projeto e indaga se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra o deputado João Leite. A proposição exame visa alterar a Lei nº 7.772, de 1980, que dispõe sobre a proteção, a conservação e a melhoria do meio ambiente. O objetivo é, em síntese, disciplinar as condições para a celebração de convênio entre o Estado e os municípios para que este promova o licenciamento da fiscalização e o controle ambiental de atividades e empreendimentos incluídos nas classes 1 a 5 da deliberação normativa nº 74, de 2004, do Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAN, substituída pela deliberação normativa COPAN, nº 217, de 2017, a partir de 6 de 3 de 2018. O autor justifica a proposição como forma de solucionar o problema da morosidade no processamento dos pedidos de licenciamento no âmbito do COPAN, que tem gerado prejuízos ao desenvolvimento econômico e social do Estado e estimulado a implantação irregular de atividades e empreendimentos em seu território. Lembramos que a competência municipal para o licenciamento ambiental pode ser originária e delegada. A competência originária está prevista na Lei Complementar Federal nº 140, de 2011, e diz respeito ao licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos que cause impacto local, ou seja, dentro do território municipal. A norma determina requisitos a serem preenchidos pelos municípios e define que o Conselho Estadual do Meio Ambiente definirá quais tipologias podem ser licenciadas ambientalmente por eles, aos quais são impostas, inclusive restrições quanto ao porte, ao potencial poluidor e à natureza da atividade. Em Minas Gerais, essa competência foi regulamentada pelo COPAN por meio da Deliberação Normativa 213, de 2017. Já a competência delegada diz respeito à atribuição conferida pelo Estado para que o município licencie atividades que seriam de competência estadual. Nos termos da Lei nº 21.972, de 2016, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, SISEMA, essa delegação ocorre desde que haja interesse dos entes envolvidos, o impacto ambiental seja somente local e seja obedecido uma série de regras estabelecidas na própria Lei Complementar e no instrumento de delegação que deve ser instituído entre as partes. A delegação de competência para o licenciamento ambiental municipal foi regulamentada por meio do Decreto nº 46.937, de 21 de janeiro de 2016. Por seu turno, para se tornarem aptos a realizar o licenciamento ambiental, os municípios devem possuir órgão ambiental estruturado, com equipe técnica própria e habilitada. Essa estruturação pode se dar por meio de consórcios que reúnam vários municípios. Cada município precisa ter seu Conselho Municipal de Meio Ambiente e Codema, constituído com paridade entre os integrantes da sociedade civil e do poder público com caráter deliberativo. Ao assumirem o licenciamento de determinado empreendimento, os municípios também se tornam responsáveis por sua fiscalização ambiental. Diante da ausência de fatos supervenientes que justifiquem nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento pela aprovação da proposição na forma do vencido no primeiro turno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.602, de 2015, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Eu queria só compartilhar, presidenta e também o deputado Ivaí, eu, a princípio, pedi inclusive vistas desse projeto na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Mas, lendo o projeto, vejo que estão guardados os limites do município em relação a atividades que sejam dentro do município. Eu me lembro, há algum tempo atrás, na tentativa de nove prédios na região do restaurante Rancho da Serra, e que o licenciamento seria de Nova Lima, mas o esgotamento sanitário se daria para Belo Horizonte. Então, o Estado imediatamente avocou o licenciamento e não concedeu até hoje o licenciamento. Se eles optassem por Nova Lima, o esgoto iria para o manancial do Mutuca, que abastece Nova Lima e uma parte do Belvedere ali. Então, foi paralisado esse processo. Então, eu me sinto à vontade de dar o parecer favorável, resguardadas as responsabilidades do Estado e dos municípios em relação à questão ambiental. Esse é o meu parecer. Em discussão o parecer, encerra-se a discussão. Em votação o parecer. Os deputados e a deputada que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa os pareceres de redação final, os projetos de lei nº 4.630.2017, 4.932 e 4.944 e 5.093, barra 2018. Em discussão os pareceres, encerra-se a discussão, em votação os pareceres. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado os pareceres. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Indago os deputados se há alguma matéria a ser apresentada ainda nesta fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, desconvoca a reunião de hoje, às 18 horas, inclui na pauta ser apreciada na reunião ordinária de amanhã, às 10h30, os requerimentos nº 11.966, 11.968, 11.970, 11.973, 11.976, 11.979, 2018, e convoca os membros também para a reunião extraordinária de amanhã, às 14h30. Com a mesma pauta da reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.